salve galerinha todo mundo tranquilo vou fazer um vídeo pra vocês aqui pra ensinar vocês a tentar liberar um pouco de espaço do celular tá no meu caso não preciso que eu tenho um contou com s 9 plus então tem um cartão de memória também logo a vamos dizer assim as coisas aqui os mortos pra mim fica no cartão de memória enquanto mora telefone para mim é só só para aplicativo né basicamente mas eu sei que tem gente aí no mundo afora que tá com telefone com 8gb de memória que pode estar apertado principalmente 8gb tá bem apertado aí de espaço 16gb um pouco menos então telefone o android ele tem algumas maneiras de se limpar a memória tá eu não vou fazer não vou usar o aplicativo que veio na no próprio samsung eu sei que muita gente não tem samsung tá então vou mostrar de maneira mais genérica é como tentar limpar esses arquivos aí tem uma maneira automática tem umas coisas tem que ser feito manualmente por isso eu tô ensinando basicamente isso né para ensinar o manual porque o automático é basicamente muito fácil a gente pode vir aqui baixar o ccleaner tá é um programa que eu venho usando aqui o ccleaner desde quando eu usava o xp para fazer alguma manutenção computador alheio né tá eu vou deixar instalando aqui porque ele é vai ser bem ah não vai ser rápido então eu já mostro para vocês é instalando ele abrindo ele ele vai fazer esse tipo de limpeza de de arquivos que são inúteis arquivos temporários do celular e etc e tal tá é uma é um bom é um bom aplicativo pelo menos eu gosto eu não vejo ele com tanto a porcaria junto mas os caras fornecem aplicativo gratuito pessoal então assim propaganda vai ter que ter tá é vocês viram aqui é conceder permissão tá no oito né também vai aparecer algumas permissões você tem que conceder a ele para que ele funcione porque ele vai basicamente tá pagando tá pagando o arquivo telefone tá mexendo com os arquivos telefone tá então concede aí vocês viram como é que eu fiz é só mandar conceder abrir aplicativo em si e ativar lá tá e agora que a gente vai fazer aqui em baixo clique em análise ele vai analisar aqui tem aplicativo de arquivo inútil tá eu não sei se vai ter muito meu eu costumo fazer essa limpeza periodicamente ou Samsung tem um aplicativo já no telefone para isso tá bom então é já ajuda bastante assim olha só é ele faz é ele já faz a limpeza que eu ia fazer que era no WhatsApp tá mas vamos fazer o seguinte é deixa eu vou fazer manualmente do mesmo jeito tá vamos aqui mais ou menos item por item tá cache oculto cache oculto realmente é cache cache é quando o telefone é a gente baixa alguns arquivos algumas informações deixa guardado aqui para quando você abre de novo aquele site aquele programa aquilo que seja que tá em cache seja mais rápido tá é então beleza vamos apagar assim os caches tanto oculto você pode ver aqui que tem bastante dado tá é quanto opa quanto o cache o cache visível que ele mostra aqui e não precisa ficar preocupado com mostrar galeria nem nada esse cache são só arquivos temporários thumbnails e etc também é aquela foto pequenininha que tem lá aqui ele também tem thumbnails tá vendo é eu vou deixar desativar tá para mim não faz muita diferença é que eu também vou deixar desativar isso aqui para mostrar para vocês alguma coisa no futuro vamos ver se vai dar para para fazer tá passa vazia passa vazia eu não vou excluir por quê porque algumas passam de aplicativos e quando então quando você abrir o aplicativo ou ele vai criar passa de novo ele pode dar erro tá e passa não ocupa espaço por mais tenha muito aqui passa não ocupa espaço apagar estando de espaço eu vou tirar 128k são um espaço irrisório tá não vale a pena a gente apagar a pasta vazia não já aqui no meio eu não vou mexer eu explico porquê das hoje é só spotify aqui também não é lá grandes coisas não mas já explico porquê a aqui em downloads que são arquivos de verdade tá são arquivos é que eu fiz eles download pelo Chrome por exemplo ou pelo por algum outro aplicativo etc e tal e eles estão lá arquivos sentados lá esperando lá na minha pasta downloads logo vocês vão ver ela então eu disse aqui eu não eu não tenho interesse de apagar tá porque eu quero esses arquivos mas pode ser que você não tem interesse não queira você pode clicar aqui selecionar para pagar um a uma todos os que você não tem interesse beleza então cuidado pessoal aqui no final ele tá realmente apagando arquivo que você baixou o arquivo seu então toma um pouquinho de cuidado de um pouquinho em a tela para vocês não tiverem não terem problema tá terminei de selecionar o que eu quero aqui vem aqui concluir limpeza é mais uma permissão é não entendi onde que ele quer que faça essa atualização não tô não vou agora não é você você pode testar limpado coisas valiosas para você ele mesmo chaves olha só que você pode ter selecionado coisas que são importantes para você então toma cuidado que você vai selecionar aqui tá pessoal que pode ser realmente um pouco importante aí a o que ele tá tá fazendo tá mas aonde amigo tá aqui achei a propaganda limpeza do fundo que ele quer são serviços instalados tá você pode vir aqui em ser cleaner e ativar ele ok beleza ele precisava da minha biometria para ativar da minha senha né permissão concedida é autorizar permissão beleza fiz a autorização e agora ele vai limpar o tal do cache oculto lá pessoal bom é ele tava pagando aí um giga de arquivo tá pode ser que demore um pouco mas bom eu não vou dar review para vocês agora não porque o feedback agora não porque eu tô ocupado aqui vamos lá basicamente que a gente pode fazer aqui é é isso né essa limpeza esse essa limpeza de arquivos aqui o resto das opções aqui pessoal eu eu não uso né segurança aqui e tal é são outros aplicativos você vai falar um vpn vai falar um antivírus ali embaixo aqui no meio tem esses avisos gerenciador otimizador isso aí eu já acho muito engudo tá o que ele faz automatizar limpeza de bom e depois sair vamos lá eu abri aqui né o meu gerenciador de arquivos né vocês podem ver aí que tá abrindo gerenciador de arquivos cartão de memória vamos dizer que pouco nos importa mas se vocês manterem ele limpo é bom por ter espaço tá e agora aqui na memória armazenamento interno telefone né e aqui o que eu sei são algumas pastas que podem conter arquivos inúteis tá é muita pasta aqui de aplicativo muita pasta por exemplo correio vai ter aqui alguma coisa inútil inclusive banner de correio pode ir embora que não me faz interesse não for inclusive uma coincidência mas backup está vendo são pastas que são vazias mas como eu disse melhor não tirar daqui algumas pastas tem arquivos dentro é bom também não excluir tá aquela pasta downloads que ele disse ela tá aqui ó então se você quiser excluir alguma coisa manualmente também pode vir por aqui ela sempre vai estar nesse lugar a só que o que eu quero mostrar para vocês não é nem ela não e o que eu quero mostrar para vocês aqui uma limpeza manual é isso aqui ó que eu não sabia que eu consegui me fazia no meu outro dispositivo ele não tem essa profundidade limpeza aí pode ser que vocês não tenham tá aqui você vai entrar mais uma vez para vocês verem lá no finalzinho a pasta whatsapp a pasta mídia tá aqui nós temos as mídias do whatsapp tá aquelas mesmas mídias estão na galeria que vocês veem lá na galeria recebidos e tal o que acontece é o seguinte quando o recebido tá aqui só que quando você envia alguma coisa fica nessa pasta sente né que é enviado em inglês então o que acontece por exemplo áudio você pode vir aqui em sente também não enviei áudio nem gif para ninguém documentos também não enviei para ninguém eu não enviei porque eu já limpei pessoal por isso vocês não estão vendo aqui mas por exemplo imagem está vendo imagem sente olha o tanto de imagem que eu tenho aqui isso aqui é uma cópia na pasta sente é uma cópia tá pessoal porque ele faz uma cópia com compressão para poder mandar ela para para quem você quer então isso aqui nada mais é que uma cópia você pode sim excluir essa cópia aqui então excluir a cópia aqui tá vendo a as fotos que eu recebi estão aqui ó Ah tá então novamente é stickers eu não recebi nem recebi eu recebi vídeos né tá tão aqui os vídeos ó na pasta sente tem mais vídeo vídeo esse vídeo aqui é uma cópia ele vai estar no lugar original né de onde eu enviei mas ele faz essa cópia aqui no nessa pasta o meu tempo pouquinho porque eu limpo com muita frequência tá o de vocês deve estar cheio então que tá dentro da pasta sente aqui ó vocês podem mandar pau aí que não vai perder nada não tá outra pasta que é um pouquinho diferente no whatsapp esse voice notes aqui esse voice notes é quando você grava um áudio e manda para pessoa sabe isso que costuma tá cheio de pasta cheio de arquivo é excluir o meu aí se você não tem um áudio que você mandou ou recebeu de alguém importante que você queira salvar apague tudo se você tem um áudio importante amigo vai gastar bastante tempo procurando ele aqui para poder salvar tá mas enfim um conselho seria importante não tira da pasta que ele tá porque é difícil achar uma maneira de produzir tá são arquivos proprietários e de áudio então é isso aí eu queria saber sobre limpeza é isso tá é se usar os dois programinhas aí agora no Samsung para quem quer para quem tem Samsung é o meu Android tá o oito oito se não me engano opa é tô com o Android 9 perdão é mudou um pouco interface mas no oito aí vai estar mais ou menos parecido tá acesso de aparelho para quem tem Samsung aí e vai ter basicamente que ele ser cleaner já a instalado no telefone já embutido no telefone que faz várias coisas que aquele ciclo faz tá com relação à bateria ele vai olhar algum aplicativo tá gastando a mais e pôr ele para dormir com segurança ele tem antivírus e pode verificar a uma parede e tal mas não tá seguro né aqui com o ram ele vai vai limpar e vai fechar os aplicativos tá vendo tudo isso aqui é aplicativo que vocês costumam já 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 instalar né é um antivírus de alguém aquele bolsa de telefone de outro alguém tudo tá aqui ó Samsung já vem instalado pelo menos o o os flagships né os os top eu sei que tem que vem o a7 a série a veio a série S vem a note vem eu não sei a jota que eu conheço tem um jota é um jota muito antigo tá e vemos aqui podemos vir aqui armazenamento olha só ele tá me dando aqui um giga a mais que o próprio cicliner deu de limpeza tá se eu vir aqui limpar então eu vou vir aqui vou limpar ele vai limpar tá vendo os aplicativos que ele tá limpando alguma coisa é isso aí é o Dropbox que ele limpou ali obviamente não apagou meus arquivos Dropbox ele apaga os arquivos temporários que estavam feitos download no telefone vou otimizar aqui e pronto para ficar sem já que os temporários que ele apagou são arquivos que o telefone faz download para ele eu deixei disponível offline mas apagou só tá aqui offline é o telefone não sincroniza o seu conteúdo com a nuvem né só a pasta de fotos então eu posso ficar tranquilo que eu sei que não apagou nada no meu Dropbox se vocês usam também não vai apagar nada no Dropbox de vocês tá e é isso aí pessoal limpamos o telefone aí liberamos tanto de memória para falar a verdade eu não vi quanto de memória que a gente que a gente acabou liberando mas vocês viram que em cada aplicativo aí no primeiro eu liberei 1.7 giga né nesse aqui agora eu liberei mais um giga e tanto deixa eu mostrar a memória que eu tenho aqui então olha só a gente tava com espaço disponível ali perto dos 24 quando nós começamos procedimento eu não mostrei para vocês mas é porque eu vi o dado na tela em algum momento aí e agora nós já temos 27 então 1.3 com 1.1 giga de 2.8 deu quase os três aqui ele arredonda né não mostra os megas quase os três de 2.8 para 3 aí que foi limpo no telefone tá é como eu já tenho um programa que faz mais isso cadê eu vou desistalar meu sequinho aqui para quem quer saber como é que desistar outra maneira é essa mas ficamos por aí galera é um bom aplicativo eu recomendo para vocês que não tem que não tem já nada instalado no telefone por padrão tá é se você acha que não tem confirma aí dá uma olhada direitinho aí nos seus aplicativos suas configurações que no caso de Samsung não tem aplicativo assim configuração tá é ver aí se o Huawei se outras marcas não estão fazendo isso se a Motorola a LG não sei porque eles podem estar fazendo você não sabe tá e vocês viram que lá no que vem padrão é a limpeza mais profunda outro programa que eu também já usei aqui para para celular e que é bom usei no meu tablet é esse cleaner master aqui ele também limpa bem também tem bastante propaganda é um pouco chatinha as propagandas mas enfim cara é gratuito vocês querem o que e bom galera é ficamos por aqui espero que estão gostado aí do vídeo de como ajudar vocês a limpar o telefone de vocês aí um pouco ter um pouco mais de memória né eu acho que isso ajuda todo mundo aí e até a próxima bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixa um comentário aí para gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do pdf então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal